Jô, minha linda, muita gratidão por você estar aqui, seja muito bem-vinda, 3.300 pessoas ansiosas pra te ouvir falar, que lindo. Então, Jô, vamos falar de coaching, de relacionamento, quero contar um segredo teu também, tô entregando todo mundo, quero falar como é que foi que eu te conheci, tá? Nós fomos pra mentoria do Conrado, acho que era o evento 8P's do Conrado Adolfo, e aí tô lá sentadinha com a minha equipe e tal, e veio um homem alto, enorme, assim, falar comigo, Ah, você é Elaine? Você é Elaine Oribes? Eu falei, sou. Aí ele, ah, eu que a minha esposa te ama, ela te adora, você pode gravar um vídeo aqui pra ela e tal? Porque ela é super fácil, eu falei, claro, era o esposo da Jô, né, e aí acabou ficando conosco lá nesse evento, acabamos nos conhecendo, acabamos falando, logo conheci a Jô, e foi realmente uma ligação espiritual de muitas vidas, uma conexão muito grande, e aí ela veio pro meu treinamento, e aí nos conhecemos, aí eu conheci o trabalho dela, e aí eu já comecei a mandar os pacientes meus de relacionamento pra ela, e foi realmente uma conexão muito incrível, e pra mim, é a pessoa realmente, a referência no Brasil, pra falar de relacionamento, ela faz um trabalho lindo, um trabalho incrível, que o mundo merece conhecer, e é uma honra muito grande receber você aqui, minha linda. Vamos lá, estamos com a expectativa linda pra falar com você. Muito obrigada, Elaine, queria te agradecer do fundo do meu coração. O som tá bom, a imagem tá boa? Tá ótimo. Tá bom, tá ok. Com certeza, acredito em você, não foi o acaso que nos trouxe até aqui, né, esse convite também foi também a cocriação de um sonho meu, né, de estar ao seu lado, numa palestra, então, com certeza, o universo deu um jeitinho aí de nos unir de alguma forma, pra que a gente continue esse trabalho. E a verdade é que o meu trabalho é só uma extensão do seu, né, a gente se completa, vamos dizer assim, né, e eu tava ouvindo você falar, já vou até pegar o seu gancho aqui, né, pra gente iniciar já essa palestra, esse bate-papo, na verdade, né, eu sei que vão surgir algumas perguntas, algumas dúvidas do pessoal aí. E, bom, pra quem não me conhece tão bem, né, sou a Josiane Marangoni, eu sou coach de relacionamento, já estive em todos, praticamente todos, né, Elaine, treinamentos da Elaine, e eu trouxe todo esse conhecimento, né, da física quântica, da frequência vibracional, da ciência, da neurociência, né, pros meus processos de coaching. Hoje, o meu programa de coaching se chama Relacionamente, né, porque eu acredito verdadeiramente que os nossos relacionamentos, eles começam, né, se iniciam na nossa mente, pelo que a gente acredita sobre eles, e pelo que a gente acredita sobre nós também, né, isso é só um reflexo do que nós temos dentro de nós. Legal? Vamos começar, então? Vou pegar o teu gancho, vou pegar o teu gancho, as crenças, né, pode parecer um pouco repetitivo aqui, mas eu gostaria já de iniciar, pegando o teu gancho sobre as crenças, né. A verdade é que são os acontecimentos que nós vivemos até aqui, e tudo que nos aconteceu é que nos faz ser a pessoa que nós somos, né. Então, tudo que a gente viveu até hoje faz com que a gente seja nós, o eu do hoje, né, nós somos fruto de tudo que nos aconteceu. E investigar esse nosso sistema de crenças é que faz hoje toda a diferença na nossa vida. Por quê? Porque a crença nada mais é a externalização do que eu tenho no meu interior. Então, investigar, né, as áreas da minha vida sobre o que eu penso sobre relacionamentos, principalmente, né, como é que são os relacionamentos à minha volta, é que faz toda a gente se libertar. É como se tivesse, né, do iceberg, né, que tivesse embaixo. É trazer, a crença é trazer pra superfície aquilo que tava submerso, né, aquilo que tava sombra. É jogar luz pra onde tava sombra. E aqui eu quero explicar um pouquinho como que funciona a crença na nossa vida, né. Existe o ciclo da realidade que eu aprendi com um mentor meu, que são cinco etapas, na verdade. Que é o do ver, do ser, do criar, do fazer e ter, né. Então, quantas pessoas tem aqui, Laine? Só me atualiza aqui no... 3 mil e alguma coisa. 3 mil e 280 aqui no Ao Vivo. Ótimo. 3 mil e 280 pessoas vivendo num mundo onde todas as visões são diferentes. Então, o meu mundo é diferente da Laine, que é diferente de cada um de vocês aqui. Por quê? O que eu vejo é o que eu crio no meu mundo, né. Então, se eu ver um mundo de prosperidade, de relacionamento, de abundância, é isso que eu vou criar no meu mundo. Como? Sendo e tendo comportamentos de uma pessoa que tem essa visão de mundo, né. Por isso que nós somos todos diferentes. E nos relacionamentos, isso não é diferente. Quando a gente tem uma crença, eu vou demonstrar como se fosse um papel, né. Como se você pegasse duas folhas de sulfite, unisse essas folhas de sulfite com cola mesmo, né, com cola branca, e você tá ali, naquele relacionamento. Em determinado momento da sua vida, esse relacionamento, ele acaba, ou você tem uma traição, ou termina com abandono, com rejeição. E aí, esse papel, ele é desgrudado, né, como se fosse arrancado aquela cola. Como é que vocês acham que fica esse papel, né? Ele fica todo desestruturado, todo rasgado, cheio de cola seca, né. E é assim, dessa forma, que a gente quer entrar num novo relacionamento. Todo desestruturado, com aquela cola seca, rasgado, né, com vários ressentimentos e mágoas do passado. E a gente quer partir pra um próximo relacionamento, né. E aí que a gente, não vou dizer nem que peca, mas erra, mas a gente deveria primeiro fazer essa limpeza, né, dos acontecimentos, dos ressentimentos do passado, pra que assim a gente possa se relacionar por inteiro. Porque as pessoas, elas têm uma falsa impressão de que só 50% do relacionamento é de responsabilidade delas. E essa é uma falsa ilusão que a gente tem, né. Nós somos 100% responsáveis por esse relacionamento. Ou pelo sucesso, ou pelo fracasso dele. Porque se eu vier aqui, né, pra cada um de vocês aqui, pedir vocês em namoro, e falar pra você, ok, a gente vai namorar, mas eu tô com 50% comprometida com vocês. Vocês vão querer se relacionar comigo, né? Alguém vai querer se relacionar com uma pessoa assim? Ninguém vai querer, né? A gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que dar o nosso 100%. E é por isso que os relacionamentos, eles são uma oportunidade grandiosa de evolução na nossa vida, né? Ressignificar isso daí. O nosso relacionar faz a gente dar um salto quântico, realmente. Porque a gente se reconstrói. A rejeição é uma das causas, assim, mais profundas, eu acho, que de dor, né, de um relacionamento que você pode viver. E aí eu já queria entrar numa técnica aqui, Elayne. Você já topa? Sim, claro. Legal, eu ouvi você falando bastante do como, né? Como é que a gente faz isso? Achei fantástica a tua explicação, né, de trazer pra superfície, de saber o porquê que a gente tem que perdoar, porquê que a gente tem que se ressignificar, né? Porque isso tá afetando a nossa vida. Então eu trago essa técnica aqui, né, de PNL, que é uma de programação neurolinguística, que eu uso muito nos meus processos de coaching. Claro que existem muitas técnicas por aí, né, e aqui eu vou trazer uma delas, né, e como vocês sabem, a gente pode, esse tempo é relativo, né? O tempo é muito relativo. E o nosso cérebro é cientificamente comprovado que ele não entende o que é passado, o que é presente, o que é futuro. E ele também não entende o não, né, e ele não entende o que é real e o que é imaginário. Então das muitas técnicas que a gente vê aqui, da gente ir lá no futuro e visualizar o nosso sonho, né, como já acontecido, o que que nos impede de ir lá no passado e ressignificar isso com aquela pessoa, com aquele acontecimento, né? O que que nos impede? Nada, né? E essa é uma técnica poderosíssima, né, porque nós somos os observadores. E eu vibro naquele sentimento do passado. Então nada me impede de ir lá no passado, ressignificar aquele sentimento e mudar todo o meu futuro a partir de agora. Né, então essa é uma técnica poderosíssima. E eu não sei qual é o acontecimento que você gostaria realmente de ressignificar, mas vou dar um exemplo. De repente você brigou com alguém, vocês terminaram esse namoro, né, com muita mágoa, com muito ressentimento, e aí você vai lá, nesse exato momento de onde vocês estavam conversando. E a partir do momento que vocês iniciam a fala, onde vocês se magoam, onde vocês se ferem, você muda o filme. Você coloca na cena aquilo que você gostaria que tivesse acontecido. Você muda a cena do negativo pro positivo. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Você vai lá, você fala palavras amorosas, vocês terminam numa boa, vocês se abraçam, vocês desejam que cada um seja feliz, que siga o seu caminho. E acabou. E pronto, né? Esse é um como. E você pode voltar lá quantas vezes. Ah, não funcionou da primeira vez. Volta lá duas vezes, volta lá três vezes. Né? Até você sentir verdadeiramente que aquilo foi ressignificado, que aquilo que você gostaria que acontecesse, que aquele passado foi modificado. E que o seu sentimento agora, no presente vai modificar todo o seu futuro. Né? Então, essa é uma técnica muito legal, que eu adoro fazer nos processos de coaching. Claro que ela é um pouco mais profunda, né? Fazer acompanhada por um profissional faz diferença, mas se você tiver a oportunidade de fazer sozinho também, é muito, muito, muito legal, tá? E por quê? A gente, hoje, às vezes, a gente vive coisas e revive coisas no relacionamento que a gente aprendeu quando tinha 12 anos de idade. Né? As nossas crenças vêm até lá da infância, de quando a gente tinha 5 anos, 12 anos, né? E toda crença pode ser tanto fortalecedora quanto limitante. Né? E a gente vai fazer tudo pra dizer pro mundo que essa crença é uma crença real. É uma verdade absoluta. A gente vai querer fazer essa reafirmação todos os dias. Por isso que é tão importante a gente ressignificar essa crença. E aí eu trouxe pra vocês aqui essa técnica, né? De voltar lá no passado. Nosso cérebro não entende. E aí você, né? Como se você estivesse reprogramando o seu inconsciente do que aconteceu lá no passado. E ele entende. Né? Porque ele não sabe. Você reprogramou o seu cérebro, a sua mente. Legal? Espero que vocês realmente pratiquem essa técnica. E aí a gente... Pode falar. Pode, pode sim. Legal. Tem pergunta já? Tem, tem um monte. Pode falar, pode ir. Pode falar. Jo, eu queria... Eu vou fazer uma pergunta minha aqui. Eu queria saber de você, que é especialista em relacionamento. Quais habilidades, ou então comportamentos, né? Que as pessoas precisam. Ou seja, quem está buscando um relacionamento dos sonhos, uma alma gêmea, uma pessoa legal. Quais são os comportamentos pra atrair? A gente usa o termo atrair, mas a gente sabe que nós criamos, né? Pra criar realmente esse relacionamento. O que você nos diria, então, como habilidades, como comportamentos? O que eu preciso fazer? Legal. As habilidades são habilidades empoderadoras de fortalecimento. De quem? Do seu ser, né? Porque se a gente precisa ser aquilo que a gente gostaria de ter, então é em mim que eu preciso trabalhar. Então, habilidades como amor próprio, autoestima, confiança, né? São habilidades que eu posso desenvolver em mim, que vão refletir diretamente no perfil de pessoa que eu quero atrair pra mim, né? Eu não vou atrair uma pessoa confiante se eu não for confiante. Eu não vou atrair uma pessoa que se ama ou que me ama se eu não me amar. Né? Então, essas habilidades de fortalecer e empoderar o seu ser, antes de você se relacionar. Tem uma frase que eu gosto muito, a gente que fala, a gente deveria se relacionar quando a gente estiver preparado e não carente, né? Porque a carência só vai gerar mais carência, mais carência, e é só uma questão de tempo pra aquela pessoa terminar com a gente, nosso relacionamento, fracassar novamente, né? Então, essas habilidades que você pode desenvolver em você, que é do amor próprio, da autoestima e da confiança, é que vão fazer realmente a diferença na hora que o teu relacionamento vai ficar numa crise, né? Você poder sair dela, você se reestruturar, você ser completo pra poder se relacionar, tá? Então, essas são habilidades. Amor próprio, por exemplo. Não existe o ódio e a raiva, né? Existe a falta de amor. Não existe a falta de... Não tem o autoestima, né? Você... Uma coisa depende da outra. Não é que eu sou triste, é que eu tenho falta de felicidade. O único termômetro que eu tenho pra saber se eu tô feliz é porque algum dia eu já senti alguma tristeza, né? Então, adquirir essas habilidades pra você saber os polos, né? Negativo e positivo, é que vai fazer com que a tua frequência aumente. E que você realmente atraia pra sua vida, através do seu campo eletromagnético, alguém desse mesmo perfil que você gostaria. Então, é trabalhar as habilidades, Elane, no nosso ser, né? É isso que faz realmente a diferença. Porque a gente tem... Pode falar. Não, vai. Continua. A gente tem... Os nossos... Os dois polos também do yin e yang, né? Que são os polos femininos e masculinos. Quando isso tá em desequilíbrio dentro de nós, né? E o yin é o feminino, o receptivo, o intuitivo. E o yang é o masculino, o agressivo, né? O racional. Quando a gente tá muito em um dos polos, isso tende a se desestabilizar dentro de nós. Assim também é verdadeiro quando a gente se relaciona com alguém que é muito íntimo, e aí isso tende a se desestruturar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio dentro de nós, né? E esse campo, ele é formado, é a conquista do equilíbrio. E às vezes você pode até achar que relacionamento, o amor não tem nada a ver com o dinheiro. Mas como você também acabou de explicar, o amor e o dinheiro, eles estão muito mais intimamente ligados do que a gente imagina, né? Eu já tive casos de pessoas que eu atendi que só por elas resolverem questões emocionais de relacionamento, a carreira delas decolou, né? Por quê? Porque aquilo tava bloqueando o campo dela pra que ela cocriasse o sonho dela. Jô, tem uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que vai servir pra muitas pessoas, já que nós temos mais de 3.300 pessoas. A pessoa comentou aqui, a Jaque me corrija se eu tô correta aqui, que ela enfrentou quando crianças, o relacionamento dos pais abusivo, né? Então, ela perguntou o seguinte, dentro da técnica que você deu, da ressignificação, né? Se, diante desse relacionamento abusivo, de ela pequenininha, ver os pais e tal, se ela pode retornar e também ressignificar? Pode, tá? Só que ela vai ter que... Bebe, agora, hoje à noite. Quanto antes, melhor, né, Elane? Só que daí, como são vários fatos, ela vai ter que ir acontecimento por acontecimento, né? Escolher aqueles que, de repente, marcaram mais a vida dela, aqueles que ela acha que realmente, né, estão bloqueando alguma coisa, limitando a vida dela, porque essa técnica você vai voltar num acontecimento específico da sua vida, né? Então, pega os acontecimentos mais importantes e vai ressignificando um a um. Mas pode sim, é muito bom. É, é extremamente importante mesmo. Eu vou dar uma dica pra essas pessoas que têm a mesma situação dessa pessoa que perguntou. Nós vamos fazer a técnica reta no final. E tem um momento que nos conectamos com eu sou, eu sou. E, neste momento, você que fez a pergunta e várias pessoas que estão ali no chat, você pode simplesmente se conectar e ir até lá, né? E aí você tem uma cena provavelmente que marcou mais a tua vida de uma briga, de uma agressão, algo que realmente está marcado e isso está vibrando, conforme o Jô e eu falamos, e você pode, na técnica, já aproveitar pra fazer isso, depois, enfim, hoje à noite, amanhã, né, também está fazendo isso. Mas é importante sim, é o que a Jô falou. Quando mudamos o passado, quando voltamos lá e ressignificamos, a mente não sabe o que está acontecendo, o que acontece é que você passa a vibrar a partir daquele momento numa nova frequência. É uma nova informação que está sendo gerada ad infinitum. Então, é uma técnica realmente extremamente muito poderosa. Jô, queria te fazer uma pergunta também aqui, ó. Bom, primeiro eu quero que você fale do círculo da realidade, tá? Eu quero que você fale um pouquinho sobre cada um. O pessoal ficou também curioso aqui, tá? Mas a minha pergunta é o seguinte. Uma pergunta muito recorrente, mas que também fizeram aqui, mas que acontece muito comigo também, das pessoas perguntarem, é quanto à cocriação de uma pessoa em específico. Né? Eu acho que essa pergunta você deve receber mil por dia. Eu mais ou menos 10 mil aqui, né? Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, sobre posso pensar em alguém específico, já que estamos falando de relacionamento, de atrair, né? Então, fala um pouquinho, por favor, sobre essa questão. Legal. Sim e não, tá, Elane? Se essa pessoa específica com que você está tentando cocriar o seu sonho, ela já esteve, já teve algum contato com você, vocês já tiveram alguma coisa, é porque em algum momento ela já entrou no teu campo. Em algum momento, ela já foi atraída até você, tá? Então, sim. Mas aí você precisa saber, não só ficar mentalizando, você precisa agir, né? Porque eu não sei exatamente se você, se é um relacionamento que está em crise, se é alguém que você já não está mais se relacionando, né? Então, existem estágios diferentes, né? Dessa pessoa poder voltar para você e você, ou você nunca nem teve nenhum relacionamento com ela, a primeira coisa, a primeira informação que você precisa passar é fazer ela saber com que isso está acontecendo, né? Mas claro que da forma mais natural possível, né? Porque sem essa informação, Sem ela perceber o seu interesse, vai ser quase que praticamente impossível, né? Você criar esse campo de atração. Porque é isso, é o olhar, né? É o contato que faz com que as pessoas se relacionem. Então, sim, desse jeito sim. Vou te dar um caso real, um caso prático, tá? O meu. A gente fala vários casos aqui, né, Elayne? Às vezes a gente acaba abrindo a própria vida. Eu não me tornei coach de relacionamento por acaso, né? Então, eu tive vários relacionamentos frustrados, meus relacionamentos também acabavam assim, do nada. Cada um por motivos diferentes. Hoje eu entendo que cada um foi um ator na minha vida tentando resolver aquilo que eu precisava mais. Na época eu não entendia. E o meu atual casamento, né, a gente só tá junto porque eu comecei a usar todas essas técnicas, né, fiz o curso da Elayne, inclusive. E sim, eu consegui impactar o meu relacionamento sozinha, tá? Eu consegui mudar a minha vibração, eu comecei a viver como se aquele relacionamento já fosse bom. Eu comecei a viver como se aquilo que eu quisesse criar lá no futuro fosse verdadeiro hoje. Tá? Por exemplo, ações práticas. Não sei, eu queria... Ah, de repente, num momento, num fim de semana, num momento de lazer, abrisse um vinho. E eu abria o vinho. E muitas vezes eu tomei sozinha, tá? Eu fazia as coisas sozinha. E chegou um momento, né, que a minha vibração começou a mudar que o meu marido foi lá e pegou uma taça e veio se juntar a mim. Você entendeu o que eu quis dizer? Ele já estava, né, a gente já tinha se relacionado, a gente já tava num relacionamento, a gente tava quase se separando. E eu consegui, através da minha, do meu aumento de vibração e das minhas atitudes, principalmente, porque não é só ficar aqui meditando, né, Helena? A gente tem que agir, a gente tem que entrar em ação. Então, sim, né, muitos casos, eu conheço muitos casos mesmo, de que a pessoa, sim, conseguiu atrair uma pessoa específica. Mas ela não só mentalizava, não só meditava, não só visualizava aquela pessoa, ela também agia pra que isso pudesse acontecer, tá? E o caso do não é quando essa pessoa já te rejeitou, já disse não, né, ela já, de repente, já tá até com outra pessoa, mas a gente tá ali, tentando controlar aquilo. Isso é não soltar, né, na física quântica, a gente aprende muito isso, isso é não soltar. E quando eu não solto, quando eu tento controlar tudo, quando eu, né, não deixo o universo, as leis do universo agirem, é como se eu estivesse segurando aquilo e aquilo não vai acontecer, né, porque uma das fases da cocriação do nosso sonho é o soltar. Então, quando eu fico controlando aquela pessoa que já saiu do meu campo, que já me disse não, que já me bloqueou, que de repente já tá com outra pessoa, eu não aconselho, né, não diria pra não continuar nessa pessoa específica. Respondi? Eu quero dar uma visão também, assim, uma visão de espiritualidade. A Jo nos trouxe dois conceitos muito bacanas e a questão de livre-arbítrio também. Então, só usando um outro termo, mas a Jo acabou falando isso. Então, por exemplo, o que a Jo falou? A pessoa me bloqueou ou a pessoa saiu? Então, dentro da linguagem que eu vou usar é o seguinte, a pessoa já exerceu o livre-arbítrio dela e ela não quer você. Aí você fica lá sediando ela mentalmente, né? Ou seja, tá toda hora lá pensando. Tem uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte, posso pensar numa outra pessoa? Exatamente o que a Jo falou. Existe a questão de você, como ela, como o esposo, de melhorar o relacionamento de alguém que já havia exercido o livre-arbítrio, que era o esposo de estar com ela e dentro de um relacionamento que estava passando por uma dificuldade e ela conseguiu aumentar a frequência e melhorar essa relação e é realmente a atitude dela congruente com o pensamento que vai gerar esse salvar essa relação e existe a questão de quando eu vou, quero uma pessoa em específico aonde essa pessoa tem livre-arbítrio e eu estou tentando influenciar esse livre-arbítrio mantendo realmente preso como a Jo falou não solto isso e aí o que acontece gente eu acho que o principal detalhe dentro da visão da energia quântica é o quanto você está se prejudicando porque você está lá pensando numa pessoa 24 horas por dia sendo que ela tem livre-arbítrio e você está tentando influenciar esse livre-arbítrio dela e neste momento você está impedindo de atrair de criar o relacionamento que verdadeiramente você sempre sonhou mas eu acho que a parte mais importante que eu quero trazer pra vocês é o seguinte se essa pessoa é pra você é pra você acabou ou seja o mais importante é você entender o seguinte o que você quer viver você quer ser feliz você quer ser amado você quer estar com alguém que te apoie que te admire que ame os teus filhos ou você quer com alguém por simples desejo de atração física e não importa se ela te magoa se ela te traia se ela te engane você está obcecada por aquilo ali aonde eu quero chegar a questão não é quem João ou Maria a questão é o que você quer sentir o que você quer verdadeiramente sentir você quer ser feliz quer ter alguém do teu lado que te apoia e que te ame como é o caso que a João falou aqui ou você quer aquela impressão em específico porque quando você foca no sentimento as pessoas que estão em ressonância com esse sentimento vem e se é essa pessoa que está em ressonância com aquilo que você quer viver ela vem e se ela não veio o que você perdeu e se ela não vier o que você perdeu absolutamente nada fez sentido gente acho que isso é bem o que a Jo falou né então você fica lá pensando, pensando, pensando perdendo a oportunidade de simplesmente sintonizar aquilo que você quer sentir na tua vida e permitir com que essa pessoa ela entre em ressonância com isso né e uma pergunta que fizeram aqui Jo afinal de contas existe alma gêmea? o que o coaching de relacionamento traz da nós sobre isso? eu acredito quem está aqui acredita? acredito realmente que existe uma alma gêmea tá para cada um de nós para esses 7 bilhões de pessoas que existem no mundo existe uma pessoa para nós existe uma pessoa que foi enviada para nós e aí complementando vou ainda mais além dessa questão da espiritualidade de querer uma pessoa específica quem é que quer essa pessoa específica? o ego o seu ego eu ia chegar lá mas não vou acabar por aqui quem quer? não é ela ela quer ser amada ele quer ser desejado ele quer ser cuidado ela quer ser cuidada ela quer ser amada mas ela foca naquele traste né porque o ego ou simplesmente para se vingar quantos casos a gente vê aqui mas por que ela insiste nele? sopra ele e voltar e dar um puna na puna nele quem que é isso? o ego não é a pessoa a pessoa que ser cuidada amada desejada que estar segura a centelha divina que é isso o ego quer aquela pessoa aí né exatamente e quando a gente se espeta a gente vai enxergar que nós só queremos ser cuidados amados e às vezes essa pessoa nem é um traste né tão traste assim mas ela tem o perfil de pessoa ela pode não ser um traste com quem ela quer se relacionar ela pode ser um traste com a gente né mas com a pessoa com quem ela vai se apaixonar e amar ela não vai ser um traste né e aí não somos nós que queremos é o nosso ego né e aí também a pergunta que eu faço é você gostaria de ter um relacionamento atraído pelo seu ego ou atraído pela tua centelha divina né é exatamente isso o pessoal aqui perguntou Jo aí você fala depois eu dou uma visão aqui né mas só tem uma alma gêmea ou tem mais alma gêmea? se só tem uma não é tem outras alma gêmeas tá é o que que dentro de um de um outro ponto de vista assim claro a Jo é coaching eu aqui falando né complementando o que a Jo traz com espiritualidade dentro gente da espiritualidade nós temos realmente várias alma gêmeas até porque as nossas alma gêmeas elas estão correlacionadas a frequência que nós estamos a Jo conseguiu sintonizar novamente a alma gêmea dela quando ela vibrou na mesma frequência da alma gêmea dela ela precisou elevar a frequência dela pra vibrar em ressonância então automaticamente se você está ali com um sentimento de rejeição de abandono você vai ter uma alma gêmea te rejeitando e te abandonando e ela vai ser perfeita pra você você nem vai perceber que isso te dói que te magoa né e aí você desperta e esse é um perigo das pessoas despertarem sozinhas é o que eu costumo dizer vai fazer meu treinamento vai com o esposo com a esposa junto vai fazer conto de relacionamento leva junto já trouxe meu marido pra cá pra esse mundo porque esse mundo acaba várias almas gêmeas na minha vida várias as minhas almas gêmeas foram atraídas de acordo com aquele momento de vida que eu estava passando e chegou um momento que o próprio universo nos distanciou porque um estava em movimento e outro ficou parado na posição isso também a espiritualidade a física também explica bastante e muitas vezes a nossa alma gêmea gente ela não é do sexo oposto a alma gêmea pode ser aquela amiga a Jaque pode ser uma alma gêmea é uma pessoa que assim como eu falei do Dan do Marcelo são meus irmãos de alma e certamente nós somos alma gêmeas em amizade em amor em cuidado em carinho não há nada óbvio né não há relação entre homem e mulher e isso também é legal uma gêmea pode ser tua mãe pode ser teu filho teu melhor amigo um treinador uma pessoa da tua empresa que te ajuda tanto tempo não necessariamente as nossas almas gêmeas são o sexo oposto né é claro que vai haver também mas são várias pessoas que vêm ao nosso caminho como essas almas né que se encaixam de uma forma realmente extraordinária em nossas vidas com certeza todos nós temos o nosso masculino e o feminino dentro de nós né e o amor incondicional ele transcende o sexo né nas pessoas você tem toda a razão eu tenho várias almas gêmeas né não só o que o marido exatamente nós nos encontramos aqui são as pessoas que estão ao meu redor né que unem o nosso amor é exatamente isso então pode falar e pra quem tá lembro que tu ia falar hein não perde esse fio da meada e pra quem tá realmente procurando assim né um relacionamento existe uma imagem adequada uma sintonização que você orienta os teus os teus coaches os teus alunos nos dá uma técnica assim né que a gente poderia estar uma técnica né qual seria realmente a visualização adequada pensa numa pessoa específica como que faço a ativação dessa imagem legal Elane tenho sim e como eu falei eu não falaria pra você pensar numa pessoa específica mas eu falaria pra você pensar num perfil de pessoa pra que as pessoas não se confundam né com a minha pergunta talvez seja uma confusão não pensar numa pessoa específica óbvio gente acho que ficou bem claro aqui quando você está solteiro se você está numa relação pensar no teu companheiro na tua companheira é aumentar o amor e a paixão dessa relação então não confundam se a pessoa que está com você já exerceu o livre-arbítrio dela que é estar com você ao visualizar ela você está aumentando essa paixão essa dopamina estrotonina oxitocina mas quando você está solteiro aí sim é uma outra situação eu só quis esclarecer porque talvez a minha pergunta gere uma confusão em vocês tá? já desculpa imagina e tá tudo bem né só pra realmente esclarecer o teu quadro dos sonhos ele pode ter sim o perfil dessa pessoa com quem você gostaria de se relacionar e aí você escreve é realmente um quadro dos sonhos né como é que você gostaria que essa pessoa fosse alta, magra, baixa qualidades né amorosa carinhosa o que o que exatamente você quer encontrar uma pessoa mas veja bem tudo aquilo que a gente quer né em alguém a gente tem que construir também no nosso ser então é um exercício fantástico né de colocar no papel mesmo quais são as características desse perfil da pessoa com quem você gostaria de se relacionar e você também trazer esse perfil de tudo que você colocou no papel pra você né se eu tenho aquilo e começar a desenvolver todas aquelas habilidades todas aquelas qualidades em você primeiramente pra que aquela pessoa é velocidade isso é é acelerar o nosso processo de cocriação do relacionamento né é nos tornarmos aquela pessoa que está no perfil nos tornando aquela pessoa que está no perfil a gente eleva o nosso amor a gente eleva a nossa alegria a nossa felicidade visualizar como se aquilo já estivesse acontecendo e vou além se hoje na sua vida você estivesse se relacionando como é que a sua vida seria você faria as mesmas coisas que você faz hoje né cabe hoje na tua vida um relacionamento como é que é a tua rotina você tem tempo né essa pessoa que você está procurando você gostaria que ela tivesse tempo pra você e você você tem tempo né se essa pessoa começar a aparecer na sua vida ela você vai ter tempo pra ela ela faz né parte do teu cotidiano vai dar pra encaixar essa pessoa na sua vida isso é muito importante também né a gente começar a agir como se esse sonho já tivesse sido concretizado se relacionar não é a nossa capacidade de convencimento ou de persuasão se relacionar é a nossa capacidade de atração sendo nós mesmos que lindo né muito lindo e é exatamente isso Jo a gente está já que o nosso tempo aqui esgotado nós quero te fazer mais uma pergunta tá é eu já assisti alguns vídeos teu enfim né também sou tua fãzíssima eu sei que você falou de hormônios né hormônios da atração uau não podia deixar de falar sobre isso então eu quero que você fale sobre frequências hormônios da atração e como o que é isso dentro dessa questão de relacionamento uma me traz uma o que que é fala um pouquinho sobre isso legal pra quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso né existe vários é bastante conteúdo na internet eu aprendi essa técnica né tudo que eu ensino com a Ellen Fisher que é porque amamos o livro dela né e ela fala exatamente sobre isso que é a serotonina né que é os neurotransmissores dopamina serotonina ocitocina é a gente despertar esses hormônios neurotransmissores na outra pessoa muitas vezes muitas pessoas me falam a gente desperta esses hormônios de forma sexual desperta tá só que antes a gente não pode pular os estágios vamos dizer assim se for de forma sexual aquilo vamos dizer assim não 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 consegue se segurar né não tem atração suficiente pra que aquilo continue então o que mais gera né essa dopamina essa serotonina essa ocitocina na outra pessoa é sendo nós mesmos passando alegria pra essa pessoa conversando com profundidade com essa pessoa né não é conversando sobre o tempo não é conversando sobre coisas supérfluas mas realmente entrando na na no interior né na profundidade de uma conversa com uma pessoa né sendo nós mesmos e aqui eu falo também de técnicas de conquista tem muita técnica de conquista por aí eu particularmente é não gosto muito porque uma técnica ela não se sustenta depois né então a melhor forma é sermos nós mesmos muito legal Jo eu ficaria aqui um ar tempão não vai ter como responder né eu queria com que você falasse por mais que o nosso tempo tá estourado mas com que você falasse um pouquinho então do ciclo da realidade bem rápido que o pessoal começou na profundidade um pouquinho do ver do ser e tal só pra que a gente possa concluir realmente essa aula linda legal vou colocar num exemplo prático tá que é o ciclo da realidade aqui a gente pode lutar pra qualquer caso na nossa vida mas vou usar da mulher traída por exemplo tá ela nem pode ter sido traída mas se no convívio social dela as pessoas são traídas se na relação dos pais houve uma traição ela vê ela vê na visão de mundo dela né o ver não é com os olhos é com a mente na visão de mundo dela ela acha acredita que todo mundo trai e aí ela entra num ciclo da realidade da vida dela do ser ela se torna uma pessoa traída mesmo não sendo sido traída criando uma traição pra vida dela como que ela faz isso? se comportando como uma pessoa traída de repente o marido chega um dia mais tarde em casa ela acha que ela tá sendo traída e aí como é que ela trata esse marido? ela é grossa ela é ríspida ela sempre tá mal humorada emburrada ou seja ela está tendo atitudes né fazendo coisas que uma pessoa traída faz mas ela não foi traída ainda só que agindo dessa forma é só uma questão de tempo pra ela atrair uma traição pra vida dela entendeu? que o ver da visão de mundo é o ser ela se torna uma pessoa traída ela cria uma traição na vida dela fazendo e agindo como uma pessoa traída né por isso que a criança tem que sair de lá de dentro porque se ela não sai o nosso comportamento é tão inconsciente que a gente não consegue tirar ele de lá a gente se comporta como sendo aquilo e nos comportando né fazendo coisas que essa pessoa faz a gente acaba tendo mais disso na nossa vida e é um ciclo né e é um ciclo enquanto você não sai de lá ele fica girando foi exatamente a conclusão assim acho que que caiu muitas fichas das pessoas ainda bem que eu insisti nessa pergunta que eu notei desde antes assim a gente não conseguia a gente tá eufórica aqui pra falar um monte de coisa muito bom vamos fazer logo nos próximos dias um webinário só pra falar de relacionamento tá 4 ou 5 horas aqui falando outro momento esse tema no mínimo umas 3 horas pra gente falar de relacionamento aqui legal tem o teu presente Jo? tem o meu presente está aqui isso tá na página tá quer falar um pouquinho sobre ele o que você preparou é mais basicamente essas etapas né que eu falei da cocriação aqui da visualização tá então lá eu vou falar bastante sobre crenças que é o início de tudo né que é o nosso acreditar derrubar essas crenças se alinhar com o amor né aceitar o amor na nossa vida primeiro se amando e aceitando o amor do outro entrar no fluxo do universo né isso que é muito importante também e depois na última etapa é o soltar então todas essas 5 etapas estão lá bem construídas né de forma bem prática mesmo né básica pra todo mundo que tá assistindo aqui poder ir lá e ler e realmente começar a criar esse ciclo da realidade do relacionamento tá bom? gratidão de luz manda um beijo pro maridão ou seja graças a ele que hoje você faz parte da minha vida que eu amo de paixão manda um beijo pra ele beijo pra criança também obrigada tem muita muita gratidão tá? gratidão a cada um de vocês que estão aqui assistindo precisando pode me procurar aí nas redes sociais vai ser um prazer atender vocês gratidão no fundo do meu coração por vocês estarem aqui viu? beijo minha linda beijo com Deus beijão e você também sim beijo com Deus beijo com Deus